Olá, meus queridos e amados alunos, nossos quartos anos aí da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthi e a gente vai dar sequência aí ao nosso projeto de vida, né? Educação para a vida. E nós tivemos o nosso primeiro momento onde a gente falou sobre a temática identidade, né? Sobre a gente saber quem nós somos, né? Trabalhamos aí o quem sou eu. E neste segundo momento, nós iremos falar um pouquinho sobre eu estou crescendo. Então, eu sei já quem sou eu, né? E eu vou entender que eu estou crescendo. E conforme eu for crescendo, conforme eu estou crescendo, eu vou me transformando, né? E quando eu falo sobre essas transformações, não são somente transformações físicas, mas também as transformações psicológicas. O meu modo de ver o mundo pode mudar, o modo como eu me vejo também pode mudar, o modo como eu vejo o outro. Tudo isso a partir desse desenvolvimento que a gente tem conforme a gente vai crescendo aí, onde o desenvolvimento não é somente físico, né? Mas também desenvolvimento emocional. E aí eu trago aqui a música, né? Do Rei Leão. Infelizmente, a gente não encontrou disponível aí essa música liberada para que vocês possam ouvir, mas eu trouxe ela aqui na forma escrita. Tenho certeza que vocês já ouviram a música aí que introduz aí o filme Rei Leão, né? Certo? O nome da música é Ciclo Sem Fim. Eu amo, gente, o filme Rei Leão. O filme Rei Leão, ele traz muito, muitos aprendizados aí para a gente, né? Inclusive, em algumas aulas de ciências no ano anterior, vocês não tiveram acesso a essas aulas, vocês estavam no terceiro ano, mas a gente falou um pouquinho em ciências, utilizando aí um trecho do Rei Leão falando sobre a cadeia alimentar. Mas não é só isso que o filme traz de lição, não. E aí eu trago para vocês o Ciclo Sem Fim, a música do filme Rei Leão, que diz assim, desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas para ver, mais que a imaginação, muito mais para o tempo permitir. São tantos caminhos para se seguir e lugares para se descobrir. E o sol agirá sobre o azul deste céu, nos mantém esse rio a fluir. É o Ciclo Sem Fim que nos guiará na dor e emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho. Nesse ciclo, neste Ciclo Sem Fim. Então a gente passa por um ciclo de vida, né? E esse ciclo de vida sempre inicia aí no nascimento, né? Aí vem, finaliza através da morte, né? Só que esse ciclo, ele vai se repetindo, ele vai se repetindo através dos nossos filhos, por exemplo. Inicia-se um novo ciclo, ao terminar um novo ciclo, pode-se iniciar um novo ciclo aí. E assim vai continuando. E durante essa trajetória do nosso ciclo de vida, né? Por exemplo, essa parte que a gente vive aqui na Terra, a gente passa por momentos de dores, a gente passa por momentos de emoções, momentos em que a gente se sente feliz, momentos em que a gente se sente triste, né? Momentos em que a gente tem muita fé, momentos em que a gente pode perder essa fé, momentos em que a gente ama muito todo mundo, momentos em que a gente também passa a sentir, né? Um pavor, um medo, a gente deixa de gostar de algumas pessoas, volta a gostar de algumas pessoas. E tudo isso que acontece durante esse ciclo aí, ele é muito importante pra gente, pra que a gente possa descobrir o nosso caminho. Vocês conhecem esse filme, o Rei Leão? Acredito que sim. Sabe qual é a história do filme? A própria música fala sobre um ciclo, né? Sem fim. Aí a gente lembra o Leão como o Rei da Selva. E o filme fala sobre isso, né? Onde um reinado vai passando para o outro, né? De uma pessoa para o outro vai passando aí esse reinado, no caso de Mufasa, vai pra Simba, e assim sucessivamente, né? Porque é um ciclo, né? Essa questão do trono dentro do filme é algo que é passado de forma hereditária, que é passado de pai para filho, e assim vai formando um ciclo. A música que vocês acabaram de ver chama-se Ciclo Sem Fim. Por que será que ela tem esse nome? Por que será que é Ciclo Sem Fim? Quando a gente fala sobre o ciclo de vida, a gente vê que a vida é um ciclo, né? Então, a gente precisa ali de uma planta, essa planta, ela pode morrer, porque a gente vai retirar essa planta para poder alimentar, por exemplo, o gado. Quando esse gado, ele morre, ele vai ser decomposto aí pelos casos, né? Não tem aí um carnívoro para comer a carne do gado. A depender do tipo de situação, vai se decompor, né? Através dos fungos e bactérias, vai ajudar a adubação do solo, e assim surge uma nova planta. E aí vai se formando um ciclo. Por isso que a música utiliza aí o termo ciclo, né? Esse ciclo sem fim, um ciclo que não se acaba. Mas, neste caso, está falando sobre a questão do reinado, né? E do rei leão. E o que vocês acham sobre isso? Vocês sabem o que é um ciclo? Quando a gente fala sobre um ciclo, principalmente nas aulas de ciência, a gente lembra um círculo, né? Um círculo, por quê? Porque no círculo você não sabe onde começa e nem onde termina, né? Se você for pegar a linha do círculo, você não sabe onde é que começa o círculo, onde é que termina o círculo. E o círculo é justamente isso, não tem começo, não tem fim. É contínuo, né? É uma linha contínua, onde não tem onde começa e onde não tem onde termina. Porque tudo se repete. Nós, seres humanos, estamos sempre mudando. O tempo todo a gente muda. E nós continuaremos em constante transformação até o fim de nossas vidas. E por que a gente muda o tempo todo? Porque a gente interage com pessoas diferentes, né? Embora até os sete anos de idade a gente constrói a nossa própria personalidade, né? A gente constrói a nossa identidade. Essa identidade, ela vai ganhando aí novas versões conforme a gente vai crescendo, né? A gente vai se transformando. A gente vai convivendo com pessoas diferentes. A gente passa a ter experiências diferentes. E essas experiências, elas trazem algum tipo de aprendizado para a nossa vida. Por isso que a gente vai se transformando aí até o fim das nossas vidas. Quando a gente fala sobre ontem, né? Como a gente era ontem. Hoje a gente já é uma pessoa diferente. Porque de ontem para hoje nós passamos por experiências diferentes, né? Que fez com que a gente se transformasse, pensasse diferente sobre algo a partir daquela experiência que a gente teve, né? Quando a gente entra no rio, a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes, não. A gente entra no rio, aquela água do rio, ela corre, né? Ela está correndo o tempo todo ali. Então a gente nunca entra naquela mesma água duas vezes. Você entra agora em uma água, quando você sair e entrar novamente, você está em uma nova água. Por quê? Porque o rio, ele segue o caminho dele, né? E assim vem uma nova água, assim como a vida da gente também, né? Quem a gente era ontem é diferente de quem a gente é hoje e é diferente de quem a gente será amanhã. Por quê? Isso vai mudar quem eu sou em questão de identidade? Quem Mirte é? Depende, né? Eu vou me encontrar a partir dessas experiências, não é que eu vou mudar a minha essência, mas a forma como eu vou pensar sobre algo pode ser mudado a partir de uma nova experiência aí que eu tive, né? Então a gente está em constante transformação e até o fim das nossas vidas, a gente vai continuar tendo essas transformações. A vida se inicia pelo nascimento, né? Quando a gente nasce aí é quando começa a nossa vida, né? E ela vai se encerrar com a nossa morte. Mas durante esse espaço aí que fica entre o início e o final das nossas vidas, a gente passa por algumas divisões em que a gente chama de fases da vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases, né? E cada uma dessas fases, elas vão apresentar aí características que podem ser características físicas. A gente muda fisicamente. É tanto que vocês, ao analisar o álbum de fotografia de vocês, vocês puderam observar que quando vocês eram bebês, é diferente de quando vocês tinham seis anos de idade. É diferente como vocês estão hoje, né? Aí com nove anos de idade, algumas pessoas com dez anos de idade. É diferente, né? E além dessas transformações físicas, há também as transformações psicológicas, né? Vocês vão pensando diferente conforme vocês vão tendo experiências diferentes. A visão de mundo que vocês tinham quando vocês tinham seis anos de idade, é diferente da visão de mundo que vocês têm com nove, dez anos de idade. Isso acontece porque nós estamos num processo de formação do caráter humano. Podemos dividir a vida em quatro fases básicas aí, que vai começar com a infância, aí vai ser seguida pela adolescência, a idade adulta e a velhice. E além dessas quatro fases de vida, a gente passa também por fases de transição, como por exemplo, a puberdade, né? Que é uma fase aí de transição. Você já percebeu que a nossa vida vai mudando com o passar do tempo? Passamos por algumas fases e todas elas são cheias de histórias para contar, né? É tão bom quando a gente lembra de quando a gente era menor, assim como eu tenho certeza que os pais de vocês também gostam de falar como é que era a infância deles. E aí quando vocês perguntam como é que era a sua infância, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meu tio, minha tia, como é que era a infância de vocês? Eles vão contar para vocês como eles brincavam, como é que era a escola, as dificuldades que tinham ir para a escola, ou se não houveram dificuldades. No caso das pessoas mais velhas, né? Dos nossos avós, dos bisavós, geralmente o acesso à escola era diferente, né? Era mais difícil, não era tão fácil como é hoje, né? Hoje vocês têm acesso à escola, escolas que ficam próximas às casas de vocês, às residências de vocês, ou quando isso não acontece, tem transporte escolar, né? Para as pessoas que moram aí no distrito, e antigamente não era assim, né? Nem todo mundo podia ir à escola, porque a escola era longe, às vezes, né? Porque não se tinha um transporte para ir à escola, ou porque não se tinha material didático. Hoje o material é distribuído gratuitamente, né? Hoje o uniforme também é distribuído gratuitamente. Antigamente a gente tinha que pagar por tudo, né? E a partir do que eles viveram, hoje eles têm história para contar. Assim como vocês também, vocês já têm história para contar. Foram nove, dez anos de vida, gente. Então vocês já têm uma história para contar, né? E conforme vocês vão crescendo, vocês vão ter mais histórias ainda para contar, porque vocês vão passando aí por experiências diferentes. E aí a gente passa pelo período da infância, né? Que é a fase que vai do nascimento até os onze anos de idade. Nessa fase a gente passa por grandes momentos de aprendizagem, a gente passa por muitas experiências, né? A gente evolui aí, porque nós descobrimos o mundo como sociedade, né? A gente entende como a sociedade, como a gente se relaciona dentro de uma sociedade, como a gente se desenvolve aí dentro dessa sociedade, né? É o momento em que a gente aprende a falar, aprende a andar, aprende a interagir com o mundo, né? A gente tem uma compreensão do que é o mundo, do que são aqueles objetos, de como as pessoas se comportam, né? A gente tem um controle aí sobre as nossas emoções. É quando nós começamos a passar por todo esse processo aí e a gente passa a criar o nosso próprio pensamento. Nessa fase a gente necessita de... Depende, né? De outras pessoas de responsáveis aí, que são os nossos pais, que são os nossos avós, que sejam os nossos tios, que seja uma pessoa adulta que é responsável ali por orientar no nosso desenvolvimento. Então, é uma fase de total dependência. Nem criança e nem adulto no meio do caminho. Essa é uma das fases mais complexas que vocês, assim como eu, como qualquer outra pessoa, passam, certo? Que é o período que vai aí da puberdade, né? O período de transição para a adolescência e a própria adolescência. A adolescência é um período em que há uma confusão em relação à parte psicológica da gente, porque a gente não compreende se a gente é criança ou se a gente é adulto. Isso porque nós estamos no meio do caminho, nem criança nem adulto. No meio do caminho. E aí eu tenho aqui o seguinte, Fala, Valosa! Você já está grande, precisa ajudar. Quem aí de casa já ouviu? Ou já ouviram, né? Essas frases aí? Quem já ouviram aí? Os pais de vocês, a mamãe de vocês, o papai de vocês, já falaram sobre isso com vocês? Já falaram exatamente dessa forma com vocês? Que vocês precisavam ajudar? Porque vocês já estavam grandes? Eu acredito que sim, né? Ao mesmo tempo, quando tem aquela festinha, né? Com os amigos, ou então até mesmo quando vocês querem sair para uma praça com os amiguinhos, né? E aí os pais de vocês falam assim, você não vai a festa nenhuma, você não vai a lugar nenhum, você é uma criança e não tem idade para isso. Você vai fazer o que eu mandar, porque você é uma criança, né? E aí, a partir disso, né? Dessas experiências que a gente passa, aí vem a pergunta, e aí? Ela é um adulto ou ela é uma criança? Já aconteceu situação semelhante com você ou com alguém próximo a você? Que confusões surgem em sua cabeça em situações como essa? De... Será se eu sou adulto? Será se eu sou uma criança? Por que eu sou criança para determinada situação? E eu sou adulto para outra situação? E aí, a gente fica confuso. Eu sou criança ou eu sou um adulto? Por que gera essa confusão? Porque a gente está no meio do caminho, a gente está num período de transição da nossa infância para a vida adulta, né? Entre a fase da infância e a fase da adolescência, existe um período de transição que é chamado de puberdade, né? Que acontece nas meninas entre 8 e 13 anos de idade e nos meninos entre 9 e 14 anos de idade. É a fase que vocês estão aí no momento. E é nessa fase que acontecem algumas transformações físicas e psicológicas aí na pessoa. É um processo difícil tanto para o adolescente como também para as pessoas que vão conviver aí com esse adolescente, né? que vai, neste caso, esse adolescente ele vai viver transformações como para os que também rodeiam aí. Isso porque eles também terão que se adaptar às alterações de humor desse adolescente, né? As crises existenciais vividas por ele é uma fase de confusão. Meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou adulta? Eu sou criança? Quem eu sou verdadeiramente, né? Do que que eu gosto? Do que que eu quero ser quando eu crescer? Gera toda aí uma confusão na mente da pessoa e todo mundo passa por isso. Esse é um momento em que vocês podem flertar com comportamentos considerados mais adultos e ainda desfrutar de alguns privilégios da infância em que ao mesmo tempo que vocês podem brincar, por exemplo, vocês também começam a flertar alguns comportamentos que são considerados da vida adulta como por exemplo e ir a uma festa e ir a uma praça sozinho, né? Isso quando vocês estiverem um pouquinho mais velhos, certo? Só que dentro desse período aí de adolescência mesmo que vocês não vão vocês começam a flertar vocês começam a querer fazer isso, né? Ao mesmo tempo que vocês querem brincar vivenciar a infância vocês também querem vivenciar algumas coisas que são consideradas aí comportamentos adultos, né? E os comportamentos eles variam de pessoas para pessoas, né? Alguns sentem confortáveis se sentem confortáveis perdão se sentem confortáveis aí com o mundo adulto e aceleram ao máximo essa transição eu quero crescer eu quero ser adulto logo e já outros se assustam e voltam correndo aí as brincadeiras de criança muitos alternam também entre os dois extremos e passam a a vivenciar diferentes experimentações tanto da vida adulta quanto da infância e no meu caso comportamento o comportamento que eu tive durante a adolescência eu tive medo, né? Eu tive medo porque eu não queria deixar a minha infância eu gostava da minha infância e eu via esse período de transição como um período de muita responsabilidade e me assustava isso então eu fiquei presa e até os 15 anos de idade eu fiquei presa a minha infância já outras pessoas não outras pessoas querem acelerar então quando completam aí 8, 9 anos de idade já quer ser o adulto já quer se vestir como um adulto já quer se comportar como um adulto e já quer passar por experiências de adulto e a gente tem que tomar muito cuidado com isso a gente precisa vivenciar profundamente cada fase para que não gere consequências futuras o grupo de amigos neste período da adolescência da puberdade da adolescência o grupo de amigos torna-se mais importante do que a vida familiar do que a familiar isso porque na infância da gente tudo a gente recorre a nossa família vou falar para o meu pai vou falar para a minha mãe e já quando a gente passa pelo período de puberdade adolescência quando acontece alguma coisa com a gente que a gente se descobre em alguma situação a gente quer compartilhar com um amigo então o grupo de amigos se torna mais importante que a família durante esse período de transição e tudo passa a ser desconstruído até que se encontre um novo modo de estar no mundo uma essência própria e aí a gente volta a recorrer a nossa família até lá são inúmeras variações de roupas eu quero uma roupa diferente essa roupa é de criança eu quero uma roupa diferente eu quero mudar o meu cabelo o comportamento também muda e vai variando demais vai mudando aí diversas vezes até que você consegue construir a sua própria identidade as exigências e responsabilidades também começam a aumentar assim como também a preguiça em realizar algum tipo de atividades algumas tarefas acontecem as interações sociais mais importantes da vida da pessoa né que até então a gente se restringe ao grupo pequeno de amigos que a gente tem principalmente a família né os nossos primos aí irmãos né e aí é durante o período da adolescência da puberdade da adolescência que a gente começa a construir outros laços né então essas interações sociais elas tendem a aumentar e é o período de vida em que acontece mais fortemente esse tipo de interação bom gente então até o momento nós trabalhamos aí a identidade quem eu sou espero que vocês já consigam se ver né se enxergar se definir sem que outro seja necessário para falar quem você é porque como eu disse para vocês no nosso primeiro momento né que a gente tem mais facilidade aí em falar quem o outro é porque a gente julga muito né as pessoas aí sem conhecer verdadeiramente essa pessoa do que dizer quem nós somos isso porque é difícil a gente se julgar né e quando eu falo se julgar não para o mal mas também para o bem dizer quem eu sou é muito complicado mas a gente precisa buscar esse autoconhecimento a gente precisa se conhecer a gente precisa se perguntar todos os dias quem nós somos para que a gente também não passe a ser quem os outros acham que nós somos certo e é importante né a gente frisar também né como nós falamos nesse segundo momento que a gente está crescendo e quando a gente fala quem nós somos hoje né e quem eu sou hoje é diferente do que eu serei amanhã e é diferente do que eu fui ontem né então a gente vai passar por transformações conforme a gente vai crescendo mas tem uma essência que ela permanece então quem eu sou quem eu como eu vejo o mundo como eu penso né sobre o mundo é algo que a gente constrói que permanece lá dentro porém isso não impede né que eu veja o mundo de forma diferente que eu mude também é em relação a minha não quem eu sou mas a minha perspectiva de mundo e essas mudanças elas vão acontecendo conforme a gente vai crescendo então eu estou crescendo eu estou me transformando e eu estou me transformando porque eu estou passando por experiências diferentes e essas experiências diferentes elas vão recair sobre quem sou mas não em relação a minha essência mas essa parte de quem sou no sentido de como eu me vejo dentro de um ambiente como eu me vejo dentro deste mundo né qual a minha percepção deste mundo então é importante a gente construir a nossa própria identidade né a partir do nosso autoconhecimento da gente se conhecer quem eu sou o que eu quero ser né porque a partir de o que eu sou e quem eu quero ser né a partir dessas duas perguntas aí intermediando aí no meio entre a resposta dessas duas perguntas aí é onde a gente vai criar as nossas metas né quando a gente fala sobre metas metas é bem mais forte do que objetivos né porque objetivos eu tenho objetivos eu tenho um objetivo de ter uma casa objetivo é o que eu quero né só que eu não tenho um tempo estabelecido para que isso aconteça e já quando eu falo assim eu tenho metas metas é eu saber o que eu quero né como eu vou fazer para conseguir o que eu quero e quando eu vou conseguir aquilo que eu quero por isso que eu falo que na minha vida eu não tenho somente objetivos eu tenho metas né porque a gente precisa estabelecer períodos para que a gente possa chegar ao nosso objetivo com maior facilidade certo espero que vocês tenham gostado da aula aí nosso projeto vida né educação para a vida é o nome do nosso projeto aí onde a gente vai utilizar esse meio aqui educacional para que vocês possam construir o seu projeto de vida certo e comece aí a pensar já sobre isso e amanhã a gente volta com mais uma aula com mais uma temática a fim de que vocês possam despertar acordar para que vocês construam o seu projeto de vida um beijo enorme no coração de cada um de vocês e eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula beijão e tchau 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 tchau